O que é 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 Aô, só pensa agora, bebê. A gente é criado lá. É a Ralfi. É a Ralfi. É a Ralfi. Agora eu preciso do copo. O copo precisa da beleza. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dela. Na minha vida. Mas para mais, eu guardo mais. Já só a piso em meu lugar. Se por lá eu sofro sem pausar. E quiser me amar. Também vai sofrer essa alcança. E quem eu quero, quem eu me quero. Quem me quer, eu vou querer. E vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Quem não me quer, quem me quer. Eu vou querer. E quem vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. É a Ralfi que eu sofro dessa beleza. Se for na minha cabine. A Ralfi. Agora eu preciso do copo. O copo precisa da mesa. A mesa precisa de mim. E eu preciso da cerveja. Igual eu preciso dela. Na minha vida. Mas para mais, eu guardo mais. Mas para mais, eu sou a piso em meu lugar. Se por lá eu sofro sem pausar. E quiser me amar. Só para mais, eu vou querer. E quem eu quero, não me garra. Quem me quer, eu vou querer. E mais uma pessoa se todo mundo... E quem eu quero, não me garra. E me garra, não me garra. E quem eu quero, 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 não me garra. Vem pra cá, vem pra cá Jogos de sucesso Agora começamos